Oi, Fubá Zadá, tudo bom com vocês? Gente, então, maior que você esteja boa, porque hoje, com a receita de hoje, a sua vizinha, que já cacareja na frente da sua casa, ela vai gritar, Fubá, ela vai se espernear, porque nós vamos testar uma receita de um bolo de milho temperado e recheado, querida. Calma, olha, espera aí que eu já vou mostrar pra vocês como que recheia esse bolo. É indescritível. Eu tive até uma decepção, que calma que eu já vou contar. Ai, Fubá do céu! Eu adoro fazer receita aqui pra vocês. Muito obrigado por todos vocês que vêm aqui, que assistem eu fazer receita, os que não reclamam, né? Tem gente que fala assim, ai, Fubá, escreve a receita aqui por debaixo, anote, gente, anote. Não custa nada, não vai cair o dedo, não vai empreitear a unha, então anote. Então eu me sinto assim, lisonjeado de vocês estarem me assistindo aqui. Eu me sinto Ana Maria Braga quando entregou currículo pra trabalhar no Norte Anote. Então anote a receita aí, Fubá. A receita de hoje é daqui, ó. O brinco de vocês não ficar assim. Antes de começar a testar essa receita, então se inscreva no canal, Fubá. É importantíssimo que você se inscreva. Eu vou ficar louco de feliz e... Não seja jaguara, né? Pelo amor de Deus, se inscreva. Olha, não deixa o nervoso aqui. Vocês não mexam com o diabético, viu? Porque hoje o meu açúcar tá 400 por hora. Então se inscreva. Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube ver que vocês gostam dos vídeos aqui do canal. Que ele vai deixar mais vídeos no celular de vocês. Aperte o sininho também pro YouTube avisar vocês se tem vídeo novo. E vamos que vamos, Fubá. Bom, pegar o liquificador aqui, que essa receita nós vamos fazer no liquificador. Primeiro de tudo, nós vamos precisar de uma lata de milho. Então vamos abrir aqui com esse abridor que é louco de bão, Fubá. Ó, eu digo que vocês acharem um abridor desse de rodar, vocês comprem que vocês nunca mais vão cortar o dedo aqui na beira da lata. Seu marido que gosta de lember a lata de leite moça, nunca mais vai cortar a língua. Aqui ó, coxou aqui, terminou, abriu e beijo, beijo, querida. Primeiro nós vamos jogar água, Fubá. Nós não precisamos da água, nós só precisamos do milho, que a galinha não tá com sede. Tô jogando a água aqui debaixo da bica aqui. E vou colocar a lata de milho inteirinha aqui. E nós vamos usar a própria lata pra fazer as medidas das coisas. Por exemplo, nós vamos precisar de uma lata dessa de flocão de milho. Esses que a gente usa pra fazer cuscuz. Você vai lá no mercado e olha lá, ó. Flocão, tá escrito faz cuscuz, faz polenta, faz bolo, faz mingau e faz outras delícias. Imagina só que situação. Eu conheço um homem bonito e rico na minha vida. O homem fala assim, viu, mas... Eu interessei até pro cê. Mas cê sabe cozinhar? Eu olho pra ele e falo assim, não, mas eu sei fazer outras delícias. Que baixa, né? O homem já me deixa ali na hora. Vamos pedir também um... Ai, gente do céu, vou parar de andar com o cê. Vou pedir aqui, ó. Uma lata de flocão de milho também. Que o milho de encaroço é pra quando a galinha tem o dente. O milho em flocão é pra quando a galinha já tá meio banguela. É uma galinha véia que passou a vida inteira botando o ovo no caminhão. Nunca foi valorizada, coitado. Ó aqui, ó. Uma lata de milho certinha. Basta pra não perder. Vamos precisar também, Fubá, de uma lata de leite. Essa aqui é um leite de vacas finíssimas. São vacas europeias. Que cada vaca tem uma úbrea e cada úbrea só tem uma teta. E cada teta só sai uma xícara de leite por dia. Que é pra ela não ficar com o bico do peito enframado. Ela fala assim, quer mais leite, bata a pau na porta da parmalate. Que eu sou vaca europeia, não sou vaca leiteira. Então eu vou colocar aqui. Uma lata de leite também, Fubá. Vamos medir a metade dessa lata de óleo. Nesse caso, a mulher falou que você pode usar ou óleo, ou margarina, ou manteiga. Com o preço que tá essas coisas, não. Eu vou no óleo mesmo. Se abusar, eu pego óleo de fritura aqui com sabor de coxinha. Já fica bolo de milho, sabor coxinha. Medo de passar de meia lata, fica meio escorregadíssimo, assim, bolo. Na hora que eu comer, eu engolir já escorregando no tobogã e parar, né? Não vou nem falar onde vai parar, querido. Porque isso aqui é um canal de família. É sim, Fubá. É louco de família. Então, vou pôr aqui, ó. Uma meia lata de óleo também. Vamos colocar uma colher de açúcar. Uma colher cheinha de açúcar. Isso aqui é uma colher mesmo? Ah, é uma colher que tava escrito lá. Por uma colher. Quase uma colher de sal, que ela pôs também. Essa mulher tem que se decidir, né? Ou é salgado ou é doce. Se eu ficar louco aqui, é perigoso atacar minha labirintite. Ela tem que decidir. Então, vou colocar. É quase uma colher de sal. E vamos colocar três ovos. Isso aqui é um ovo de galinha morena. Que tava com a croaca escurecida. Porque ela não passou leite de rosa na croaca. Então, ó. Fubá com a mão só. Tcharam! Mais um. Peraí, isso aqui não pôs outro. Mais outro, Fubá. Ah lá, que chique. Agora, nós vamos pôr aqui no liquidificador. E é importante que a mulher falou que bata. Mas bata bem batido. Durando uns quatro minutos. Depende do liquidificador. Se o seu for daquele que quando bate, começa a ficar ruim o sinal da televisão. Você bata na hora do comercial da novela. Espera te colocar ali no negócio. Porque como com milho tem muito caroço. Então precisa bater bem batido, Fubá. Então bata. Pronto, Fubá. Depois que ele tiver mais batido que porta de devedor e dia de pagamento. Nós vamos colocar uma colher de pó royal. Pode ser um pó royal de qualquer marca. Põe aqui, ó. Uma colher inteirinha. E daí nós vamos colocar no modo de pulsar. A mulher falou só pra dar uma misturada mais ou menos. Olha lá, ó. Deu uma enxasqueadinha assim que eu não quero nada, Fubá. Agora, nós vamos pegar cheiro verde. Esse meu aqui é cebolinha e salsinha. Peguei lá na casa da mãe. Vocês sabem que a mãe é patrocinadora oficial desse canal, né? Põe assim, ó. Tô colocando três enxasqueadas de mão pra ficar bem temperadinho. Daí eu vou pegar a colher e misturar aqui com a colher mesmo. Isso aqui não é pra bater. Parece que não coisou bem. Vou colocar quatro enxasqueadas, Fubá. Eu gosto que apareça o cheiro verde. É um cheiro verde e um cheiro aparecido. Ah, agora, né? Agora tá aparecendo aqui. Vai ficar bem gostoso. Nessa hora, Fubá, você já deixa o seu forno ligado que tá esquentando. Eu vou pegar uma forma dessa daqui. Ela tá engraxada com óleo. E tá enfarinhada com Fubá. Então, vou pegar a massa. Vamos pôr aqui na assadeira. Vai tá líquida? Tá um mijo? Da mulher parece que não tava assim. Será, gente do céu? Coloca até metade aqui só, Fubá. Daí você vai pegar requeijão. Mas olha só o que eu fiz. Não faça igual eu fiz, Fubá. Ontem eu fui no mercado comprar os ingredientes pra fazer esse bolo. E o requeijão tava caríssimo. Falei, meu Deus do céu, nós vamos parar? Daí eu acabei comprando um sachê desse lá que... Tá escrito aqui, ó. Mistura requeijão com amito. Eu falei, deve ser a mesma coisa, a turma põe no lanche. Só que daí ontem me deu fome. Eu fiz um cuscuz aqui em casa. E usei esse negócio. A hora que eu fui comer, Fubá. Um chuchu cozido tinha mais sabor que esse. Ai, que arrependimento. Não serve pra nada. De repente, pra acertar tijolo, né? Pôr azulejo aqui na parede. Não vou nem mostrar a marca, que é perigoso ser processado. Imagina, depois de velho ficar em porta de fora. Daí eu fui lá e comprei um requeijão de verdade. Vai ter que pôr requeijão, Fubá. Tá na receita. E eu preciso seguir a receita aqui. Porque vocês, por exemplo, vocês são muito mudadeiros de receita demais. Vocês são assim também, que cozinha com dó de gastar? Então, ó. Vai pegando um pedacinho aqui. Vai colocando as pelotinhas no meio da massa. Pega e põe as pelotinhas. Será que dá pra vocês verem? Até se sentir que você pôs as pelotinhas na massa inteirinha. Ai, que pelotona, meu Deus. Tá caro. Vai empurrar com o dedo mesmo, que eu sei que na casa dos seis vocês faz isso. Não adianta a gente querer ser chique, que, né? Não funcionam as coisas. O importante é o dedo estar limpo, né? Pra quem cresceu comendo danônico o dedo, o que é mais um negócio com o dedo aqui? Hum, que delícia. Não pode perder. Me sobrou um pouco de comer com o pão mais tarde. Peguei aqui umas três tilangas de mussarela, Fubá. E daí você vai colocando junto com o requeijão aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Ah lá, ó. Vocês vejam que eu coloquei o requeijão tudo em volta do negócio. E agora eu tô colocando as mussarelas aqui, ó. É desse jeito que você vai ficar. Você vai fazer a volta inteirinha de requeijão e mussarela. É só pra não dizer que não tem, né? Se você tiver abonado aí na sua casa, você pode pôr mais. Mas, né? Já viu. E agora a gente termina, Fubá, de colocar a massa. Põe por cima do recheio, que é pra tampar. Ah, esse bolado fica gostoso? Não. Uma coiseira. E agora, Fubá, nós vamos levar lá no forno? A mulher falou que por uns 40 minutos. Vá assuntando. 40 minutos tá bom. Vamos levar lá no nosso forno e eu já volto pra nós experimentar. Espere aí. E olha o nosso bolo que bonito, gente do céu. Coisa mais linda do mundo, ninguém diz. Ó, é muito importante o que a mulher falou, que depois que sair do forno, tem que esperar esfriar um pouquinho. Porque se não esperar esfriar, ele vai espedaçar na hora de desenformar. Então, avisada, vocês dão. Depois de despedaço o bolo dos seis aí, vocês falam, ah, o Fubá não avisou que não sei o quê. Não faça feiura, viu? Ó, vamos desenformar aqui. Eu já vi que ele tá molinho, que ele vai sair, ó. Quer ver? Só virar. Ó, já senti. Olha lá, ó. Sai inteirinho, Fubá. Ficou de ponto de cabeça. Pera aí. Virar certinho aqui. Vou tirar a foto da capa, né? Não é sempre que sai um bolo bão, a maioria das vezes eu pego foto na internet pra atrair os seis. Bom, vamos cortar aqui, pegar um pedaço da parte que tá escapando o recheio, pra ter certeza que tá vindo o recheio. Olha lá, olha que bonito, tá até vazando, parece um babalô. Nossa, pêssego no cheiro gostoso. Esse aqui tá escapando até a cebolinha. Vamos gorder bem no recheio aqui pra ter certeza que vai tá gostoso esse bolo. Hum, pense num bolo gostoso. Eu não tava botando muita fé. Olha isso daqui. Dá vontade de começar o terrequeijão. Hum, só que não é um bolo, querido. Isso aqui é um delírio. Hum, mas é um escândalo de gostoso. Você precisa fazer. Nossa, só daqui com um golinho de café, querida. Vai que vai. Gente, que delícia mesmo. Ó, hein? Bom, esse é o vídeo de hoje então, gente. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se divertido. Que vocês tenham pego um cargueiro de lombriga. Não, é de lombriga, né? Um cargueiro de lombriga. É muito gostoso mesmo, fubafá. Só, tá vazando o recheio aqui pra vocês poderem ver. É uma delícia. Eu adorei. Eu não tava achando que ia ficar tão gostoso. Tava fazendo meio pro rumo. Mas eu gostei. Se vocês tiverem na casa dos seis, tire foto e me marque lá no Instagram que eu quero ver, viu? Chama sua vizinha pra aprender a fazer bolo. Pra ela largar a mão de fazer aquelas lajotas que ela faz na casa dela e acha que tá arrasando. Pra aprender a receita certa. Aqui embaixo tem playlist que tá lotado de vídeo pra vocês. Dê uma fuçada assim como quem não quer nada, viu? Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês assistirem. Assista um dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fuma do céu. Hoje você vai matar a vontade da galinha que existe dentro de você. Tchau, até o próximo vídeo.